Ô, Macapá, não tem condição de fazer um macarrãozinho instantâneo pra mamãe, não? Tenho, não. Tô cansadona. Sai do trabalho, tô aqui na minha folga. Tá bom, também tô cansada. Fábio, ó. Fala macarrão pra mamãe. Eu tô com problema de coxa. Na minha coxa direita, que eu fui jogar bola e aí eu caí. Ô, Britinha, faz macarrão pra mamãe instantâneo. Aquele macarrão molhinho que a mamãe já tá acostumada com o negocinho do teu pai. Gosto de gratinho? Ô, mãe, eu não sou tua empregada. O que tu não faz pra você? Era fazer. Não, você não ouviu falando que mamãe tá cansada, não? E tu não ouviu eu falando que eu não sou tua empregada? Olha, Brit, olha que eu tô comigo, hein, Brit. Olha. Estou cansada. Te custa fazer um macarrão instantâneo pra mamãe? Ai, tá. Só um minutinho. Um minutinho não, três segundos. Porque é Brit 1, Brit 2 e Brit 3. Ai, mãe, pelo amor de Deus, come um biscoito pra ver se tapeia o estômago. Tapear esse estômago aí da mamãe, pô, isso aí já comeu cada troço, e já cada coisa que... Não é qualquer um não, nem a Paola Carrossel lá. Ai, é Paola Carrossel. Tô falando da Paola do Carrossel lá e da Curicica, aquele xistudão lá, todo coisa. Pai, come esse biscoito. Ok. Ai, ai, porra! Ai! Que isso? Ai, meu Deus! Oi, mamãe! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que escolha agora é esse? Ai, tá doendo! Nossa, tá doendo! Gente, a cara tá se adaptando com o negócio do aparelho. Ai, tá doendo muito isso, tá doendo, não sabia. Rale, rale! Só voltei! Já? Ô! Nossa, eu trouxe passarinho. Rápido, hein? Aham. Corri lá no Bresson, peguei e tá aqui, mãe, o look de colegial. Ai, tô com dor no dente. Que zúlio! Tá com dor? Não, mãe, que ela tá se adaptando ainda, a coisa do aparelho. Mãe, se não adaptar é melhor tirar, viu? Ah, vou adaptar, vou adaptar. Eu tô falando do aparelho, mãe, não tô falando dessa roupa. Eu tava falando na roupa. Ixi, mãe! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Para, mãe! Ai, tô doendo em mim! Ô, mãe, se tu tirar o aparelho, tu podia colocar em mim? Assim, pra dar uma melhorada na minha aparência? Não, que eu não vou te expor, ridículo. O recado que é ridículo. Porque aparelho na cirurgião prárdico... Calma aí, deixa eu dar aqui a mamãe agora... É, agora vou fazer aqui só uma coisa aqui, ó, pra baixar a barriga. Só pra baixar a barriga, vai! Empurra aqui a barriga, agora fechar! Meu Deus! Vai, vai, Brito, vai ficar fechar! Mãe, que roupa é essa com esse aparelho aí? Tá parecendo que a senhora entrou num túnel do tempo? Travou e ficou entre o passado e o além, pô! Ó, Pabllo! Ela ficou bolada quando eu faço isso. Tá baruto, ela. Ai, olha se eu não vou te responder porque eu tô com uma dor de outra dimensão, viu? Ah, se a senhora quiser eu pego uma trena pra medir a dimensão da tua boca, hein? Pega, pega essa trena que eu vou enfiar ela todo dia no... O que é isso? Eu só não vou te responder porque esse programa tem gente de criança assistindo. Mamãe, eu vim aqui porque eu vim matar a saudade da comida da senhora. Não tem comida, não. Não tem comida pra você, não. Tá bom? Não tem comida, não tem sabão. Não tem alvejote. Não tem croro. Olha aqui, querida. Bora. Bora pra onde? Bora pra gente tirar isso. Eu não tô me aguentando mais de dor. Ô, mãe, mas tu vai assim metida de corejol? Vou, que eu já não pago a passagem. Entro pela frente. Vamos. Gente! Vamos, porra! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Tá legal!